olá pessoal tudo bom quero mostrar pra vocês aqui uma situação que ocorreu com a gente aqui na nossa residência então esse lado aqui eu uso ele muito para fazer gravação dos vídeos do canal mas é essa noite aconteceu algo interessante colocamos para carregar como faço toda noite e olha que aconteceu aqui também houve aqui uma aquecimento e quase causa uma tragédia se a gente não tivesse visto então serve de alerta pra gente nunca deixe aí carregar sobre madeira sobre papéis caixa tecidos ou plástico tá a sorte nossa que dava carregando a gente deixa carregar sempre em cima de uma pedra na pia que no caso de ter uma tomada na pia no carregamento é feito lá e começou a sair fumaça e minha esposa me chamou e quando eu cheguei lá estava muito quente muito quente mesmo e estava travado aqui também ó aqui derreteu aqui a entrada então isso aqui ó houve um aquecimento esse aquecimento ia derreter esse cabo e poderia até derreter o celular e até mesmo pegar fogo ou explodir o celular se caso a gente tivesse visto aí a fumaça saindo e ter retirado isso aqui que estava muito quente vou tirar aqui junto com vocês pra gente acompanhar olha aqui ó como que que aconteceu da velha então ele aqueceu muito muito esse cabo tem um cabo de boa qualidade nunca tive problema se cabo já bastante tempo esse lá que eu tô com ele há muitos anos nunca deu problema e ele ainda está funcionando que eu liguei aqui ele ainda tinha um pouquinho de carga só que travou fez aqui não tá desmontando aqui pra gente ver mas eu tava dizendo pra vocês é muito complicada a questão da segurança por isso não pode usar telefone carregando não pode achar carregando em cima de qualquer coisa aí que venha pegar fogo coisas somente inflamáveis como plástico tecido que pode causar uma tragédia que manda os seus objetos e até pegar fogo na residência então olha o tamanho do aquecimento que ocorreu ó isso aqui tudo é aquecimento então derreteu lá dentro e não consigo retirar olha aqui como que derreteu aqui também como esse lar ele é todo de metal então ele tem uma certa resistência a bateria está perfeito como vocês podem ver aqui nessa tampa em color e realmente ele está funcionando mas aqui esse cabo está danificado então eu vou fazer um teste pra ver se ele vai carregar ainda porque aqui o máximo pode ter atingido a subir placa dele porque é ter uma subplaca que ligado na placa de carregar na placa do celular que é só tá aqui embaixo uma placa de carregamento não preciso tirar aqui sem danificar ele tirei olha a situação gente olha a situação ficou deste conector e o celular ainda está funcionando e desligou porque ele está com a carga abaixo então aí derreteu uma parte de plástico e o celular ainda está ligando olha aí gente desligou porque ele está com a carga baixa então aí derreteu uma parte de plástico que é da capinha aqui atingiu a placa da capinha também aqui ó tá vendo e acho que ainda ele vai funcionar que aqui também ele tem uma proteção de plástico que ela derreteu também eu vou pegar aqui um outro cabo só para a gente fazer um teste para ver se ele vai funcionar pessoal então já fiz aqui uns testes levei ali coloquei no carregador coloquei um cabo mas realmente queimou aqui a subplaca não desmontei para poder checar mas com certeza queimou a subplaca porque não dá carregamento ele tá ligando tá funcionando mas na carga que estava aqui antes eu vou fazer só a abertura dele aqui que tá muita colada e quebrou aqui ó muito sensível essas tampas aqui ó quero que vocês conferem comigo tá vendo aqui ó na subplaca de um curto aqui ó deu aquecimento olha aqui a subplaca tá aqui debaixo e essa parte aqui é de metal mesmo assim ó ficou bem danificado tá vendo então consegui fazer a limpeza aqui e vou fazer a abertura aqui para ver se compensa trocar a subplaca eu cheguei esse aqui não tá compensa nem ao marco eu cabe de queimar aqui a tampa dele ó e feia 1 aqui cabe de quebrar ele aqui então esse aqui provavelmente não compensa mais nem tá fazendo tá vendo que a tela tá quebrada mas ele ainda tá funcionando aqui ó ó tá vendo tá ligando tá usando de carga e talvez compensaria ou não vou avaliar trocar essa subplaca aqui entendeu então provavelmente mais pra frente eu vou dar alguns vou dar alguma notícia pra vocês de respeito do que eu fiz com esse s6 edge eu tenho ele há muitos anos então será muito bom vamos fazer filmagem você gravar vídeo o áudio ele é muito bom mas infelizmente tudo na vida tem um limite então tá aí tá vendo precisa de carga e infelizmente deu esse curto mas não houve nada grave aqui e isso que é importante tá não fique aí a dica pra vocês cuidado aí ao carregar celular não usar carregando e coloca num lugar que tem uma proteção de madeira metal de metal ou pedra para que não venha pegar fogo espalhar no seu seu móvel também na sua residência tá então fica a dica pra vocês tomar muito cuidado com com relação ao uso e manuseio e carregamento de celular que isso é perigoso isso pode causar um acidente e pode causar queimadura pode causar fogo esse fogo pode causar queimadura explosão e certo ok então fica por aqui obrigado a todos valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí